Senta aí Mariana Estou gravando Fala para o povo o que você está fazendo Mariana, você está achando bom? Mariana, para o pessoal que você está achando bom Muito bem Deixa eu mostrar o Vitor nadando Vitor, você está achando bom? Não, Vitor Não, Vitor Foi mal Eu vou te derrubar na água Aqui é bom porque aqui é quentinho Dá um dedo Às vezes parece que ele está batendo na parede Bom dia gente Fala oi para o canal de Ocelio Bom dia pessoal Nós estamos aqui hoje Na roça Estamos aqui Curtindo o que há de melhor hoje Aqui ó Nós estamos Vamos fazer doce de leite Franco caipira E tudo que há de melhor Para hoje No domingo de hoje Pois é Fala oi Matheus Bom dia pessoal Estamos aqui curtindo o domingão É Vamos ali A Ivani está fazendo um docinho Fala oi Ivani Bom dia gente Aí no Ficãozinho caipira Acabamos Oi chefe Fala oi Chefe está ali rachando os pau O que está rachando a lenda? Para fazer o dom Até hoje não aprendeu a rachar a lenda Meu Deus do céu Está ali Mostra ali as mulheres Mostra as mulheres Estão fazendo o almoço Começando Tem uns ali na rede Mostra a lenda Mostra a lenda Mostra a lenda Né Murilo? Olha lá Pacheco, a Mariana A Laura Cadê a bebê? Aqui na rio Para lhe mostrar Não vou lá Vitor fala oi aí Ih, o Vitor é emburrado Tá nem aí Uai, mas pera aí que eu vou arrumar um pra você Fala oi, Mariana Oi E aí, você tá gostando aqui da rede? Ah, Vitor, vou te dar um chique Ó Tem que repartir, Mariana Eu sei Foi ali agora O Joab tá ali Espando a laranja A vovó tá aqui Vou mostrar pra vocês aqui A bica aqui Aí, gente, vou mostrar um pouco aqui Aqui dentro tá onde o povo dorme Ali é o fogãozinho Aqui é a minha irmã Fala oi Oi, gente O que que você vai fazer aqui? Frangozinho Ah, é, o franguinho vai ser feito aqui Isso aqui é o cafaco, não é o do não, né? O queijinho já tá no coalho Aqui é onde tá os trem Trouxe pra comer Tá, espere que depois eu amarro você Já tá ali juntando os trem O fogãozinho já tá ali também Aquecendo Ai, vai fazer maionese A Fátima tá ali, ela não gosta de aparecer Né, Fátima? É, não posso não Vou mostrar você não, Fátima Eu conheço tu, Maria Ó Não, eu não tô mostrando você não Pode mostrar Ó aqui, ó Ela vai fazer o franguinho Como é que é? No molho Pois é, no molho Como que é a sua... Lá da onde você mora, Fátima? Hã? Onde você mora, vocês fazem assim? Ceará! É, ela vai fazer o moldo que você faz lá no Ceará O franguinho Né? Gente, agora eu vou mostrar o almoço Ficou pronto Feijão Arrozinho com uro beba O franguinho, como é que é do Ceará? É, esse aqui é o franguinho de Ceará Que a Fátima fez Fátima é aquela ali, ó Oi, gente Ô Como é que é, meu Deus do céu Esqueci o nome do trem Vinagrete Salada de repolho com... Ai, meu Deus do céu Abacaxi É a salada de rúcula com tomatinho Esse aqui é o frango Daqui de nós, né? Goiano Aqui é o cuscuz Ai, esse aqui é o que? Carnaçada, né? Ei Vovó esperando E agora é a hora de todo mundo almoçar Vem almoçar, tá pronto Tchau 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 Tchau